MÚSICA 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 letter й ress from this Podcast Fui essas doarnya 하는 clip secretos do jogo é isso provavelmente talvez seja o último vídeo dessa série aqui já que vai enfrentar o último chefe secreto do jogo nesse vídeo vídeo anterior vocês viram enfrentando o titã de gelo a gente também venceu a copa do hádice aqui também primeiroso aqui primeiro líssimo lugar e bom ora sem mais delongas enfrentar o segundo é chefe secreto tem nesse mundo que está nesse mundo do hércules e ao último do jogo é o sexto chefe secreto aí digamos assim e bom chefe que a gente vai enfrentar dessa vez ele é um inimigo clássico é dos jogos aí antagonista da das um dos jogos da série final fantasy famosíssimo aí é considerado um dos bilhões mais emblemáticos né da da série de final fantasy que não é ninguém mais ninguém tem menos que o anjo de uma asa só que é o cifreote né sim o cara que tem uma espada de dois quilômetros né ele é um chefe secreto nesse que não artes aqui ele já tinha ele já era um chefe secreto na versão final mix de playstation 2 já tinha ele lá como chefe secreto e ele também é chefe secreto do kingdom hearts 2 né eu acho que a batalha com ele inclusive no 2 é um pouquinho mais fácil do que aqui no kingdom hearts 1 né mas enfim é capaz do que eu vou até perder aqui se eu perdi eu vou até deixar pra vocês verem aí né porque não é uma boss fight fácil então eu acho que ela é mais é pra mais fácil você da bobeira e morrer do que com os outros chefes que eu mostrei pra vocês até então bom requisitos né é qual é o levo recomendado para enfrentar o seafrote né eu diria que pra vocês virem aqui um do level 80 a 85 já tem que ter uma chance com cifra você pode vir no level 100 também pode amigão não quer dizer que eu tô no level 100 aqui por exemplo que eu não vou perder com cifra você não tem essa você pode estar no level 100 no level 1000 isso porque ele tem umas habilidades bem roubadas principalmente um feitiço que ele tem que você tem uma janela muito curta de tempo para impedir esse feitiço dele que ele deixa você com 1 de hp e 0 de mp e aí a brecha facinho dele usar a espada dele de dois quilômetros pra se mandar o time do vasco né vai ficar de longe ai caramba vou morrer esqueci que a sabia então vem aqui com um level 80 85 venha no level 100 e que pessoa a sua que blade mais poderosa se tiver eu tô aqui no caso com a arma mais forte do jogo que eu fabriquei ela lá no chino no shopping dos cupos é com relação às habilidades e que pessoas melhores habilidades no fora principalmente crítica o plano espadado no crítico os especiais de um bom né arbo combo plus com combo plus ragnarok as arcanon equipe equipe o máximo que você puder dessas habilidades aqui leve um bom estoque de elixir deixa abreviado aqui o cura para você usar na batalha e o aeroga para você ter um escudinho aqui contra ele e eu vou tentar até uma tática aqui que eu não sei se vai dar muito certo eu ver aqui eu nunca testei isso eu sou meio e pra cima porradeiro né vou colocar o thunder no lugar do topo para que não vai funcionar no seafroth eu vou ver se com a magia quando ele vai para usar a magia dele pra zerar nosso hp e mp se eu conseguir interromper usando o o thunder né vou tentar se isso funcionar já fica até de dica pra vocês vou deixar salvo aqui e bom as condições para abrir dessa batalha com chefe como eu falei a mesma que eu falei é para abrir a copa do hádice né selo mundo de olom bestion vença a copa do hádice não precisa necessariamente derrotar o titã de gelo né se é só vencer a copa de hádice que já vai abrir o seafroth que a platinomete aqui no caso e bora lá né bora lá enfrentar ele aí e aí e aí e aí e aí e aí a nossa tá saindo da jala e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que do final fantasy apesar de ser muito fã pelo estilo de jogabilidade final fantasy então joguei poucos eu acho que dos vilões favoritos meus o seafroth é um dele junto com o kefka que são os mais emblemáticos chamativos e aí vem tudo com uma cara sorridente vai acabar com você seu cachorro e aí 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 os especiais quando ele fazer essas colunas de fogo para você ficar invulnerável e também causar um bom dano nele e olha e tenta manter apesar de ele ficar se teleportando toda hora tenta manter sempre a mira travada nele para você saber onde que ele tá e tentar recuperar um pouco de mp aqui é que não tem pateta para me dar né eu fiz muito longe corte E aí e aí tem que fazer uma magia para me deixar de um de HP ali e aí Yeti e aí 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 e esses parece o saga de gêmeos explosão galáctica seres malignos que corroem a terra ou são bem ou são a explosão das estrelas da galáxia é aquele que ele fica é vagabundo fica invulnerável quando faz explosão galáctica dele e aí e aí Se inscreva no canal. E aí, eu consegui. Diz ele que eu fiquei bem inquieto, porque eu fico em choque com a magia dele de deixar de 1 de HP e 0 de MP. Mas vocês viram que deu certo. Se você usar o Thunder na hora que ele começar a brilhar a mão, você consegue interromper o feitiço antes dele usar. Então, não precisa chegar necessariamente perto dele e dar um combo. E, por ter derrotado o Seafroth, você ganha, além do Jensen Report 12 do jogo, para saber mais da história, você ganha uma Keyblade do Seafroth. Claro que ela não vem com 2km, né? Seria muito bom se viesse. Vai fazer o que, né? Tá bom demais. Vou mostrar até aqui para vocês. Equipamentos. Aqui, ó. Ela não é mais forte que a última, né? Mas ela tem as vantagens dele, ó. Poderosa. Extremamente forte e eficiente para combos críticos. Porém, reduz sua barra de MP para 2. É bonita, estilosa. E ela é grandinha, ó. Acho que ela é maior que a última que eu estava usando, ó. É, ó. Ela não tem 2km, mas cadê? Deixa eu ver a última. 2km. Não, acho que é quase o mesmo tamanho. Aqui tem umas Keyblades que são... mais curtas, que são de curto alcance. E outras que são de longo alcance. Para cada uma ter... Não é só uma coisa de design, ai... Que é uma... Só enfeite. Cada uma tem... Essas vantagens e desvantagens, né? E bom, após derrotar essa luta... Né? Derrotar essa luta, né? Vencer essa luta. Tem uma ceninha extra dela, né? Quando você sair do Coliseu que eu vou mostrar para vocês, né? Tem que ter o... O Elevice, né? Oh! Uma pena de pombo! O Cláudio é um dos chefes do jogo, quando você visita o mundo do Hércules pela primeira vez. E você fica sabendo que ele está procurando alguém, né? E para quem manda de Final Fantasy já deduz. Se ele está procurando alguém, né? Depois que ele faz a amizade com o Sora... É... Com certeza, né? É... Deve ser o Seafroth, né? A Belouk foi! Engraçado como esse jogo mistura, né? O universo de Final Fantasy com o da Disney. Então, personagens que eram técnicamente para estarem mortos, eles estão vivos aqui, né? O Seafroth está vivo. E a Arity também está viva, né? No... No universo desse jogo. Eita, nóis! Bom, e encerra aí, né? Essa treta continua no Kingdom Hearts 2. Jogam se quiserem saber mais. Se bem que quando eu jogar também, pode ser que eu traga... A luta de chefes secretos do Kingdom Hearts 2 aqui. Aí eu posso trazer... Para vocês, né? Mas foi isso! Isso aí foi a nossa última luta de chefes secretos dessa série aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Talvez eu traga de bônus, né? A luta com o chefe final do jogo, que não é um chefe secreto. Mas eu posso trazer aqui para vocês, gravar e trazer, né? Não sei. Talvez sim, talvez não, né? Que aí já foge um pouco do propósito dessa série que eu fiz para vocês. Mas quem sabe, se estiverem gostando, eu trago aí. E espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou aí, deixa seu like. Fica à vontade nos comentários. Jogou? Conseguiu derrotar o Seafrod com facilidade aqui? Ou acha que ele é treta? Não conseguiu? Deixa que agora viu mais ou menos eu farofando ali. Pode ser que consiga farofar igual aí e derrotá-lo. Fica à vontade aí nos comentários. Obrigado para quem acompanhou essa série aí. Vou tentar trazer um pouquinho mais de Kingdom Hearts conforme eu for jogando para vocês aí também. Então, até o próximo vídeo. Braço do Shogun para vocês aí. E valeu! E olha a espada, eu não tinha nem golpeado com ela direito, olha. Olha umas firulas de fogo, olha. Pegando fogo, bicho! Falou aí, pessoal. Abração. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí